Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar Frônios sobre conexões de corrente contínua, corrente alternada. O seu time Frônios hoje é composto por mim, Daniel, que ficará na apresentação, e Maurício, que ficará no chat interagindo com vocês, respondendo as perguntas e questionamentos que vocês tiverem. A nossa agenda hoje, vamos passar uma visão geral sobre MPPT e arranjos fotovoltaicos, iremos esmiuçar as conexões de cada modelo de inversor. Então, separamos no inversor primo, no inversor simo, simo Brasil 10 e o 12, o eco e simo Brasil 15, por ter a mesma conexão com o eco. E no final também já passamos algumas dúvidas frequentes, que recebemos aqui no suporte, e as dúvidas adicionais que vocês passarem em nosso chat. Eles operam de forma independente, então quando a gente ouve falar assim, ah, o inversor tem dois MPPTs, que é o caso do primo, então é como se você tivesse dois inversores dentro de um, eles trabalham de forma independente. Um outro ponto a se destacar também, é que geralmente só é utilizado o MPPT 2, quando você ultrapassa o limite do MPPT 1, na parte de corrente, tensão, mas na parte de corrente a gente vai ver um pouco mais a frente, ou se você tiver um arranjo com outras orientações em relação ao primeiro. Então, você já seria obrigado a utilizar o MPPT 2, certo? A gente recebeu via chat, comentando que o áudio está um pouco ruim para alguns. Eu ia pedir para o pessoal, se você estiver ouvindo bem, se alguém puder apertar o botão da mãozinha, só para a gente saber se são só alguns computadores, ou se pode ser a conexão da internet talvez de um ou de outro. Então, o pessoal que levantou a mão aqui, o áudio está ok, né? A gente recebeu bastante feedback que está ok. Então, a gente vai continuar. Acho que quem mandou que o áudio estava ruim. Só dá uma olhadinha, talvez pode ter sido a conexão, mas a gente tem feedback aqui que está ok. Então, a gente vai proceder. Perfeito. Então, continuando, fazendo um panorama geral dos nossos inversores, esse rastreador está em trínsito com a lógica de controle. Então, não é um dispositivo, um acessório, isso já está dentro do inversor, já vem fabricado assim. A maioria tem dois MPPTs, somente os modelos Simo Brasil 15 e o Eco 25 e 27, né? Porque são apenas um MPPT. Bom, vamos dar uma continuidade aqui sobre uma visão geral sobre arranjo fotovoltaico, tá? A gente não vai, não é ideia fazer dimensionamento, ensinar, não. É só fazer um panorama sobre conceitos, né? Então, por exemplo, os arranjos, que são arranjos, né? São realizados por uma ou mais strings. E uma string é uma série de módulos fotovoltaicos. Então, quando você tem módulos fotovoltaicos em série, você diz que você tem uma string. E essa associação de strings é feita em paralelo, certo? Então, a gente vai entender aqui como que isso é visto pelo inversor, né? Os parâmetros de tensão e corrente. Então, como a gente já aprendeu isso na escola, né? Módulos em série, a corrente é a mesma. O circuito em série tem essa característica. E a soma da tensão vai definir a tensão da string. Então, nesse exemplo aqui, você teria uma string de 9 amperes e uma tensão de 280 volts, ok? Porque você vai ter mais ou menos 40 volts para cada módulo. E você vai ter sete módulos nesse exemplo que a gente deu, né? Por exemplo, strings em paralelo. Então, aí já vem a ideia de uma string box, que é uma caixa de ligação. Então, você chegaria com essas strings nessa string box. No caso aqui, eu dei um exemplo de três strings, né? O que você vai considerar aqui? No circuito em paralelo, a corrente total é a soma de cada string. Então, a sua saída, você vai ter uma corrente, que ela é a soma das três strings de 9 amperes. E a tensão, ela permanece a mesma por estar em paralelo, certo? Essa é a principal visão que a gente passa, pelo ponto de vista que a gente sempre pergunta, né? Como está o seu arranjo para saber se a corrente ultrapassou ou não a MPPT? Então, é muito importante para nós sabermos isso também. Bom, então, vamos começar a falar do inversor primo, que é a nossa linha que vai de 3 kW até 8.2, ok? Os inversores da linha primo, eles possuem dois MPPTs, sendo duas entradas de corrente contínua para cada MPPT, certo? Então, a gente vai ter agora uma visão do borne, para a gente entender, de fato, como serão essas conexões do inversor primo. Então, de uma maneira geral, na parte da direita do borne, você tem toda a parte de corrente alternada, tá? Então, esse tipo de borne, você tem três conexões de terra, que são interligadas entre si. O aterramento da carcaça do inversor é feito por esse parafuso aqui de cima, que também está interligado nessa barra. Então, assim, a ideia é você chegar com um cabo terra, dois, um, o que seja, para você procurar e que potencializar melhor a instalação. E o aterramento da carcaça estará nesse terminal terra, nessa barra de terra. No inversor primo, você precisa conectar uma fase e um neutro, dependendo da sua região. Mais um pouco a gente vai falar sobre isso, ou duas fases, né? Vai depender. Então, muitas perguntas chegam para a gente, ah, posso ligar outra fase porque está escrito N de neutro? Pode, tá? Não tem problema. No lado esquerdo, aqui do borne mais central, na verdade, a gente tem a questão da corrente contínua, tá? Que você vai chegar com os cabos vindo de baixo, né? No painel. Então, assim, do lado esquerdo, você tem duas entradas positivas da MPPT1, que estão interligadas, paralelas, na verdade, né? Sempre. E duas entradas positivas da MPPT2. A barra de negativo, tanto da MPPT1 e 2, elas são interligadas. Então, não tem problema se conectar no MPPT1 aqui na esquerda, positivo, e o negativo dele aqui no último. Não tem problema, tá? Por que a gente colocou essas cores aqui, essas figuras? A continuidade desse borne que chega para o inversor são esses contatos que tem aqui do lado esquerdo. Então, por exemplo, esse primeiro contato que tem aqui, ele é referente às duas entradas positivas da MPPT1, certo? Esse contato aqui seria do MPPT2 e o de cima da MPPT1 e 2 negativa, né? Seria toda a parte negativa. Então, às vezes no suporte a gente recebe assim, ah, tá chegando tensão aqui nos terminais, mas o inversor não tá lendo tensão. Então, a gente sempre pede para verificar a continuidade do borne. Lembrando que para você medir essa continuidade, essa chave DC que tem aqui no inversor, ela tem que estar ligada, né? Virada para o on, porque senão não vai dar continuidade, né? Então, é basicamente isso, a conexão do primo. Legal. Só uma dica também para acrescentar. Quando você faz a conexão ali, que você tá fazendo a medição de continuidade, né? Então, que são aqueles pontos indicados na seta. É legal você também esteja com os parafusos apertados, né? Então, como ele faz o contato no momento que você aperta, caso você tire os cabos por algum motivo ou for verificar a continuidade, sempre aperta o parafuso primeiro e depois com o instrumento de medição você faz a medição da continuidade. Então, é uma dica bacana que você serve para qualquer uma das conexões, tanto corrente alternada quanto contínua. Legal? Certo. E uma informação também relevante que vai servir para todos os borne que a gente vai apresentar aqui é a questão do torque, né? Então, o torque a ser aplicado nesses parafusos, ele sempre vem indicado no próprio borne. Que é gravado e esse modo já tinha colocado. Então, nesse caso aqui é 3,5. Se fizer um esforço, dá para ler. Mas a gente tem modelos que é diferente. Então, assim, sempre seguir o que o manual fala e o manual vai pedir para ler o que está no borne, tá? Então, seria essa a consideração sobre o torque. A gente já falou até em webinários anteriores. Quando a gente comenta sobre instalações, é importantíssimo, né? Vocês vão observar aqui nos manuais da Frônio, sempre ter uma indicação de torque, né? Independente da conexão ou também no próprio aperto do snap, né? Que é a parte de potência à base. Quando a gente fala de corrente contínua, isso é muito mais importante, né? Porque a gente sabe que corrente contínua, o comportamento é o arco, trabalha de forma diferente. Então, é importantíssimo respeitar o torque, porque se você aperta menos do que o torque correto, você pode ter um mau contato. Se você aperta muito mais do que é o especificado, né? Na questão do torque, aí você pode danificar o parafuso e aí você perde também o aperto. Então, é importantíssimo... Pessoal, a gente agora vai sobre o Primo, falar um pouco sobre corrente contínua dele. Então, os dados de corrente contínua do Primo, a gente tem o portfólio completo, que tem todos os modelos e tem o data sheet de cada modelo, né? Então, assim, o que eu queria destacar aqui só é a questão da corrente, tá? Então, como a gente interpreta essa questão da corrente no inversor, por conta das MPPTs, né? Então, por exemplo, o valor IDC máximo 1, que aparece aqui, e o IDC máximo 2, eles representam respectivamente valores de cada MPPT, tá? Então, por exemplo, como interpretar isso, né? Primo de 3, 4, 5, ele tem como corrente da MPPT 1, 12 amperes, corrente nominal, e 12 amperes para MPPT 2. Além disso, você tem o máximo corrente de curto-circuito para cada MPPT. Então, nos módulos fotovoltaicos, você vai ter dois valores de corrente, valor nominal e valor de curto-circuito. Você pode considerar sempre o máximo dos máximos, vamos dizer assim, entre aspas, o curto-circuito. Por exemplo, ah, tá passando um pouquinho de 12, 12.1, 12.3, você tem esse limite aqui dos 18, entendeu? Mas, por exemplo, esse tipo de corrente aqui de 2 amperes admite uma string, né? Porque duas strings já teriam em torno de 18 amperes nominal. Então, já caberia fazer um jumper entre MPPT 1 e 2 ou conectar separado. Mais na frente, a gente vai entender melhor como seria esse jumper, etc. Legal. Pessoal, só aproveitar, tem bastante pergunta aqui no chat referente ao slide anterior que a gente falou das conexões e aproveitaram aqui para perguntar se é recomendado utilizar terminal nos cabos, né? Aquele terminal ilhó ou um terminal de cabo. E aproveitar que tem bastante pergunta, eu já intervenho aqui, acho que é uma dúvida geral. Então, a gente recomenda assim, se for um terminal de cabo correto, aí sim é legal utilizar, não tem problema. Então, você tem o terminal do tamanho correspondente ao cabo. A gente sabe que o cabo para energia solar, ele tem uma isolação dupla, né? Para proteção UV. Então, normalmente, é um pouco diferente do terminal. Se você tiver o terminal correto, utiliza com alicate crimpador correto, sem problemas. Mas caso você não tenha o terminal, ou o terminal seja um pouco maior do que o diâmetro do seu cabo e for uma adaptação, aí é melhor não utilizar, né? Então, se não for para fazer a instalação correta, não tem problema também não utilizar o terminal e conectar diretamente no cabo. Legal? Beleza, vamos dar continuidade aqui. Então, para esse inversor, os tipos de conexão são. Você pode ter uma conexão DC normal chegando direto em cada conexão. Ou seja, a linha prima admite de 12 a 18 amperes por MPPT. Então, a gente tem 12 para até os 5 kW e 18 para o 6,8,2, nominal. E até quatro strings podem ser conectadas diretamente, né? Sendo dois strings por MPPT. Isso pela geometria do Born, né? E a conexão DC com caixa de junção, que é aquele exemplo que a gente deu lá atrás, tem que verificar o seguinte. Que valor de corrente que vai chegar no inversor, certo? E você pode interligar esses dois MPPTs para torná-lo um só. Então, por exemplo, seria 12 amperes e torna-se 24, entendeu? Você teria um range maior. E o kit DC de conexão não é disponível para esse modelo, tá? A gente vai ver lá na frente que seria esse kit que não conhece ainda. Sobre a corrente alternada dos inversores primo. Então, a alimentação deles tem que ser em 220 volts, tá? Fase mais neutro e o terra. Aí, como eu falei lá atrás, né? Dependendo da região, pode ser usada outra fase no lugar do neutro. Importante alimentar em 220, ok? Os três primeiros terminais do terra, eles são potencializados, como a gente já falou. Sobre a carcaça também, que é naquele parafuso superior. E os parâmetros de corrente alternada, a gente também tem isso no nosso portfólio, no nosso datasheet. Então, você tem os valores de corrente de saída em alternada. São esses valores que vão te dimensionar o cabo, o disjuntor. Você pode aplicar os fatores vigentes da norma, né? Então, seria essa a ideia sobre corrente alternada da linha primo. Então, a gente vai fazer agora, para outros modelos, a mesma analogia, né? Só diferenciando o que tem em relação ao outro. Então, o modelo SIMO, 380 volts trifásico, tá? Mesmo conceito de MPPT, da continuidade. Nesse caso, ele tem três entradas para MPPT 1, positivas. E três entradas para MPPT 2, positivas. E você vai ter, consequentemente, seis entradas negativas compartilhadas entre as MPPTs. Aterramento também é feito no borne superior. Nesse caso, você só tem dois terminais de terra. Porque você já vai ter a opção aqui das três fases, né? Mais o neutro, tá? Então, você chegaria com as três fases aqui. O neutro, terra. A carcaça já é aterrada. E a parte de corrente contínua. Reforçamos o mesmo conceito de continuidade. Então, nesse caso, você já vê que muda um pouco. Por ter três conexões, você vai ter duas barras de continuidade da entrada MPPT 1, positiva, certo? O pessoal tem perguntado também no chat aqui, né? E até aproveitar que está nesse slide. Ali tem aquela indicação em verde claro sobre o aterramento da carcaça. Aí, só pedir para o Daniel explicar para o pessoal o que é esse aterramento, né? Que, basicamente, ele já está ligado com o terra que você ligou no borne. Mas o Daniel vai explicar mais detalhes, que é uma pergunta que veio bastante aqui no chat. Isso. O que seria isso, né? Quando você conectar o seu terra aqui, né? Seja um terra que você vai trazer junto com as fases da parte de corrente alternada ou até um terra que você fez lá na instalação, um terra específico que você vai trazer para cá. Esses dois pontos, eles são interligados, tá? Então, esses dois contatos aqui vão levar essa informação para dentro do inversor. Internamente, existe um rabicho, né? Um cabo, vamos dizer assim, que ele é ligado nesse ponto aqui por trás. A gente não vê isso, né? Tipo, quando você recebe o inversor, você não enxerga isso. Mas assim, com a fixação desse parafuso na base metálica, você já garante o aterramento da carcaça. Porque esse ponto metálico aqui, ele também está interligado ao terra que você levou. Então, assim, você vai aterrar a carcaça do inversor. Não diretamente, mas através de uma barra de um link de terra, ok? Bom, então, esse inversor cima, ele tem duas MPPTs, né? E três entradas de corrente contínua para cada MPPT, quando a gente viu. A questão do torque, reforçamos mais uma vez, sempre vai vir indicada no borne, que está sendo utilizado. E você sempre tem que utilizar esse torque adequado para evitar, ou como o Manu disse falou, né? O cabo está muito frouxo, muito apertado, enfim, tem prejuízo na sua instalação. A parte de corrente contínua desses inversores também tem a mesma tabela. Então, você vai ter limite, por exemplo, 12.5, o CIMO, que é o primeiro. Ele tem um limite de 27 amperes na MPPT1 e 16,5 na 2. E assim vai, né? 33 amperes para esses todos modelos aqui e 27 na MPPT2. Então, sempre procurar interpretar esses dados da maneira correta. E também, lógico, precisando acionar o suporte para tirar uma dúvida, desse webinar já vai ter esse objetivo também, né? Então, de uma maneira geral, o inversor CIMO, ele suporta de 16,5, que seria a MPPT2 desse modelo, até 33, que é o limite máximo da MPPT1 desses três modelos finais. Então, a conexão, você pode conectar as seis strings diretos, sendo três strings para cada MPPT, ou utilizar também uma string box, como a gente já mencionou. E lá você tem que sempre verificar essa junção da string box, estar juntando dois circuitos em um, três em um, para entender se esses limites de corrente atendem, ok? Também não tem o kit de conexão DC para esse inversor. Corrente alternada. Então, como eu já falei, 380 volts com três fases e o neutro. Por exemplo, nesse modelo, o neutro é obrigatório, tá? Então, no CIMO, de 380 volts, o neutro é obrigatório. A questão aqui da equipotencialização do terra, que a gente já comentou sobre a carcaça, e os parâmetros também de corrente alternada deles. Então, você tem a corrente de saída deles aqui, e para te ajudar no dimensionamento do cabo, de corrente alternada, enfim, todos os parâmetros que você precisa. Então, vamos avançar para o CIMO Brasil, tá? Que é o modelo trifásico 220, que a gente tem ele em 10 kW e 12 kW, tá? A gente não colocou o CIMO Brasil 15 aqui, como eu já comentei no início, porque ele tem a mesma conexão do eco. A gente vai tratar ele um pouquinho mais à frente, ok? Então, o CIMO Brasil 10 e 12, né? Você também vai ter duas MPPTs com três entradas para cada uma. Como ele é muito parecido, é igual, né? Na verdade, o borne do CIMO de 380, a diferença aqui é que o neutro é opcional, tá? Então, para o CIMO trifásico 220, o neutro é opcional, ok? Então, você tem o mesmo conceito de MPPT1, MPPT2, as continuidades delas, tá? Vou aproveitar uma pergunta aqui também interessante, veio algumas similares, né? A gente vai aproveitando que aí é dúvida mais comum do pessoal. Perguntaram se, no caso, a potência é limitada por MPPT, né? Então, vamos dar um exemplo. Um primo de 6, perguntaram se MPPT1 suporta 3 kW, se MPPT2 também 3 kW, no caso do primo. Ou no caso do CIMO, que é desbalanceado, né? A corrente é maior no MPPT1 do que no 2. De uma forma geral, não existe essa limitação de potência por MPPT. O que vai acabar limitando vai ser a própria corrente, né? Até o Daniel passou aqui o slide para a gente dar uma olhada. Então, você tem, por exemplo, a corrente máxima do MPPT1 de curto-circuito ali, 37.5, e um exemplo do MPPT2, 24.8. Então, a limitação não é exatamente assim. No máximo, pode ser tal potência no MPPT1. A gente nem tem esse dado no datasheet. Então, fica a critério mesmo de quem está fazendo o dimensionamento. Respeitando a corrente, respeitando o nível de tensão, você pode, sim, ligar 80% no primeiro, 20% no segundo, ou ligar 100% no primeiro e deixar o segundo para uma futura expansão. Então, não tem esse tipo de limitação de potência por MPPT. Perfeito. Então, já adiantando aqui a tabela de corrente contínua do SIMO, né? Então, você tem os valores aqui também de corrente por MPPT, corrente de curto-circuito, valores de tensão e etc. Conexão dele, né? Então, o SIMO, 10 e 12, eles variam de 16,5 a 25 amperes por MPPT. E também o mesmo esquema, né? Você pode conectar as seis strings direto, 3 e 3, ou 2 e 2, ou utilizar uma string box, sempre se atentando aos limites de tensão e corrente, ok? Corrente alternada dele, como a gente já falou, 220 trifásico, e o neutro é opcional, certo? Também a questão da barra do Terra, equipotencializada, e os parâmetros de corrente alternada, tá? Então, o SIMO 10, por exemplo, vai ter ali uma corrente de saída de 26 amperes, e o SIMO 12, de 31, que vão te auxiliar nesse dimensionamento de cabos, né? Então, vamos ingressar agora aqui nos últimos modelos de inversor que a gente tem, que seria o ECO 25 e 27 kW e o SIMO Brasil 15, tá? Então, vamos lá. Os inversores da linha ECO e SIMO só tem um MPPT, sendo seis entradas de corrente contínua, ok? Então, o borne dele, ele já tem algumas características diferentes, que seria o seguinte, é um pouquinho mais complexo, né? A parte da corrente alternada, sempre o padrão, três fases, o neutro. Lembrando que próximo Brasil, o neutro também é opcional, próximo Brasil 15, tá? Então, as três fases aqui. O cabo de terra tem dois contatos, tá? O aterramento da carcaça nesse lado acabou não saindo, mas ele fica também nesse parafuso que você vai fixar no painel, na chapa metálica, né? Na base. E as MPPTs, como é que funciona? O que gera muita dúvida? Esse inversor, ele só tem uma MPPT. O borne dele, ele vem com uma astura separando três entradas e três entradas. Então, causa muita dúvida, sim, sobre ter duas MPPTs, porém, ele só tem uma, tá? Então, essas seis entradas aqui representam um único circuito. Eu separei aqui, em azul e amarelo, só por conta da continuidade. Como a gente comentou nos outros modelos, também vai ser separado. Então, nesses dois pontos aqui, a gente tem essa continuidade para MPPT1, as três primeiras entradas, vamos dizer assim, dela, né? E esse amarelo também da MPPT1, porém, as outras três entradas. A parte negativa é sempre toda linkada e, nesse caso, é igual, né? Então, você tem seis entradas positivas, linkadas, paralelo, né? E seis entradas negativas, tá? Antes da gente comentar um pouquinho sobre o DPS, vou passar aqui para o Maurício, que tem algumas perguntas chegando. É. Só observar mais um detalhe, quando a gente fala ali, né, nessa conexão especificamente do ECO e do SIMU, até às vezes gera um pouco de dúvida no monitoramento. A gente vai ver que no monitoramento, ele indica separadamente a corrente do MPPT1 e a corrente que seria os parafusos da conexão em amarelo ali, que seria referente ao MPPT2. Então, dentro do ECO e do SIMU Brasil, ele tem medições diferentes. Então, ele tem circuitos individuais que medem, mas depois se juntam. Então, é o MPPT só. Ele faz apenas um rastreio de ponto de máxima potência, mas ele indica a corrente individual de cada circuito. Então, a linha azul é um circuito, a linha amarela é outro circuito. Depois que passou na medição, aí ele junta. Então, de certa forma, é legal ter esse tipo de medição, porque vamos supor que você tenha condições iguais ou você conhece a corrente dos seus módulos. No monitoramento mesmo, você vai ver a corrente, você vai conseguir saber se está menor do que você esperava, maior, e você vai direto naquela string. Então, se está nas três primeiras strings, na parte azul, você vai saber que é uma conexão. Se está na parte amarela, você sabe que é uma outra fileta de módulos. Então, de certa forma, é um MPPT só, mas tendo circuitos individuais, você consegue estudar melhor cada um. Mas, no final da história, vai se juntar ali dentro do inversor e vai sair a potência na saída. Então, só para fechar essa imagem do borne, esses inversores admitem você instalar o DPS internamente, tem um trilho DIN para isso. Então, a conexão do DPS a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, que a gente tem no manual também, mas, a grosso modo, você teria essa barra de terra interligada do DPS, junto com essa barra já do borne. Então, por exemplo, tem dois parafusos. Então, um você vai ligar para o DPS, e o outro é o terra que você vai trazer da sua instalação, certo? E a parte superior, então, ele junta os dois contatos positivos, tanto o DC1 e o DC2 nesse primeiro parafuso, e aqui seria o DC- que vai no DPS. Então, esse tipo de arranjo. Então, por exemplo, esse DC1 engloba essas três entradas, e esse DC2 aqui positivo engloba essas três, ok? Um ponto importante a destacar já aqui, aproveitar que está nessa imagem, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, é a questão do sinal do DPS. Então, a gente tem esse cabo que vai ligado no DPS, e ele vai para frente, ele continua aqui na base, né? Esse terminalzinho laranja de dois pontos, ele vai para frente do inversor. Então, você precisa conectar isso na frente do inversor, do lado daquelas entradas IN e OUT, que a gente vai mostrar um pouco mais à frente, para evitar aquele status 568, que é muito comum. Então, a pessoa instala o ECO, ou se em Brasil 15, ah, está dando status 568. A gente sempre pede para conectar esse cabo, que geralmente não conectam, e também ativar uma função lá específica, tá? A gente depois pode passar um pouco mais sobre esse tema. Então, para a gente seguir adiante, a mesma questão do torque também, sempre indicado no borne, o torque a ser aplicado, tá? Bom, a gente já falou um pouco dessa continuidade, aqui tem só um detalhe um pouquinho maior, porque a gente falou da continuidade das entradas para essas chapinhas aqui. Porém, esses parafusos, que são os mesmos que vão no DPS, eles também têm a continuidade com essas entradas. Então, esse parafuso, ele representa toda a entrada negativa, as seis, e é o mesmo que vai lá para o DPS, como a gente viu. E essas três da MPPT1, né? As três finais, vamos dizer assim, esse parafusinho aqui, laranjinha, que está marcado, e o azul. Então, assim, quando você falar assim, ah, estou com um problema aqui que não está dando continuidade e tal. Além de apertar esses parafusos, você tem que apertar esses aqui também, virar a chave DC e você pode medir. Então, se você medir esse contato aqui, ele é o mesmo que esse parafuso e o mesmo que esses três, ok? Sobre os fusíveis, tá? Os fusíveis nos inversores Eco e Simo Brasil. Então, a gente tem uma imagem aqui do borne mais clara para destacar os fusíveis. Então, esses inversores, eles vão com portas fusíveis, ok? Para cada entrada. Então, nessa imagem de baixo, a gente consegue um pouquinho melhor. Esse fusível aqui de baixo, por exemplo, ele representa a entrada 1.1 positiva. Seria essa primeira entrada aqui. Aí, assim vai, né? 1.2 positiva, 1.3 positiva. Então, você vai ter aqui 12 fusíveis, ok? Que seriam para essas 12 entradas aqui, seja positiva e negativa, tá? Uma pergunta, a gente vai tratar isso um pouco à frente também. Os inversores já vêm com fusíveis? Eles não vêm com fusíveis, tá? Eles vão com uma barra metálica. No tamanho do fusível aqui dentro, vai uma barra metálica que é um contato. Então, você precisa sacar o porta fusível e colocar o fusível da string que você quer proteger, ok? É só aproveitar também uma pergunta que veio aqui via chat. Pessoal, tem bastante dúvida ou curiosidade referente aos fusíveis ali, né? Então, se a gente olha na imagem, até na anterior, acho que está um pouco em março, dá para o Daniel voltar. A gente vê que ele tem um jumper, né? Então, dentro desse porta fusível pretinho, ele tem um jumper que é, na verdade, um pino metálico, né? Ele é uma parte metálica, porque aí fica a critério de quem vai utilizar. Então, caso você utilize um fusível, por exemplo, você só está utilizando as três primeiras entradas. Então, você substitui o jumper, remove ele e utiliza o fusível nessa mesma posição. E por que que vem, na verdade, esse pino, né? Porque pode existir alguns casos que o instalador queira fazer uma conexão externa por algum motivo pessoal, ou porque ele já tem um string box, ou porque na hora da manutenção ele não quer abrir o equipamento para trocar o fusível. Então, ele mantém o jumper, então não vai ser afetado, e coloca um porta fusível externo, né? Então, esses jumpers existem para que possa facilitar, ele te dá uma opção. Ou você utiliza, ou caso você mude o projeto e tenha alguma caixinha externa, você simplesmente ignora. Se viesse o jumper, por exemplo, você não ia ter essa possibilidade. Perfeito, então vamos continuar aqui. Bom, vamos voltar. Beleza, então essa parte do fusível a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E a parte corrente contínua desses inversores, a gente também tem as tabelas deles. Então, você tem lá valores para o Simo Brasil 15 e valores para o Eco 25 e 27. Então, como interpretar esses valores aqui de uma maneira geral? Então, para as seis entradas, por exemplo, o Eco 25, tá? Ele suporta 44 amperes, ponto 2, na entrada dele toda, né? Na MPPT1, que é a única. Então, assim, nas seis entradas você tem que distribuir essa corrente, sabendo que o máximo que o inversor suporta é 71,6, ok? E para o Simo Brasil, a mesma coisa, né? Ele suporta 50 amperes com o máximo de 75. Vamos lá. Bom, então, como eu falei, né? Você tem os valores, nesse caso, às vezes vem escrito lá em DC máximo 1 e 2. No caso, é referente a mesma MPPT, tá? Com seis bornes de conexão. Então, você tem os limites de 44,2 até 50 para o MPPT. E aqui é interessante destacar o seguinte, ó. A conexão DC, né? Se você for utilizar uma string box, por exemplo, como o Maurício comentou lá, protegendo as suas strings separadas com os fusíveis. Vamos supor que você tenha, talvez, três strings chegando em uma string. Três não, vai quatro. Para o Eco é o mais interessante quatro. Quatro strings, tá? Chegando na string box, você vai levar só um cabo para o inversor. Um par de cabos, né? Um positivo e um negativo. Essa corrente, ela vai ser enorme de grandeza, uns 36 amperes, né? Seria 9 amperes por string vezes 4. Então, se você levar 36 amperes para um parafuso do borne de conexão, só o parafuso em si, ele não suporta mais do que 15 amperes, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Porque, por mais que você pense assim, né? Pegando o conceito do premium e do SIM, ah, mas eu vou estar dentro do limite lá dos 44,2 com 36 amperes, ok. Porém, você tem uma alimentação mecânica do parafuso de 15 amperes. Para isso, para os inversores Eco e Simo Brasil, existe uma peça que a gente chama de DC com kit, né? O kit DC de conexão. Você tem ele tanto para o lado esquerdo e para o lado direito. Ou seja, a peça com o código 79, nesse caso aqui, ela é que você conecta todas as conexões positivas no inversor. Então, ele faz um jump entre todas essas seis entradas, tá? A limitação para conectar o cabo nessa peça é de 35 milímetros a bitola, ok? Tem também o torque específico para esse parafuso, que seria de 5,5. Também isso vai descrito no manual e com limite de 1000 volts, né? 100 amperes e 1000 volts. Então, assim, esse cabo, ele é conectado num ponto e essa peça, ele é responsável por ter um barramento de cobre ali, de jumpar as seis entradas. Então, isso te facilita muito para você, talvez, economizar em cabo, não precisar chegar com as quatro strings no inversor, por exemplo. Você juntaria tudo numa string box e levaria esse cabo para o inversor. E você também vai ter essa peça para a parte negativa, certo? Então, você vai levar esse par de cabos da mesma bitola e conectar no inversor, ok? Aí, vem muitas perguntas para a gente sobre isso. Por exemplo, ah, por que eu não posso usar essa peça no primo, no cimo? Porque eles têm duas MPPTs, tá? E, além disso, você estaria jumpando todas elas e, no caso do primo, você nem consegue, né? Porque ele tem seis terminais, essa peça. O primo, ele tem quatro terminais. Então, você não conseguiria conectar lá com quatro terminais, ok? Então, é basicamente isso para esse modelo de inversor. A parte de corrente alternada, então, a gente separou aqui o eco, ele é em 380 trifásico com neutro obrigatório. E o cimo Brasil 15, ele é 220 trifásico com neutro opcional. Então, da mesma forma do cimo Brasil 12 e o 10, ok? Os dois terminais de terra sempre potencializados, etc. Sobre a carcaça também, que a gente já mencionou. E a parte de corrente alternada dele, você também vai ter ali os valores de corrente de saída. Então, por exemplo, a corrente de saída do cimo Brasil 15 é de 39,4 amperes. O segundo item é da tabela. Então, você vai utilizar esse parâmetro para dimensionar o seu cabo, o seu disjuntor. E também tem aqui a tabela do eco, tá? Então, a corrente de saída de cada modelo. Todo o material a gente tem disponível, não só aqui na apresentação que vocês vão ter, mas no datasheet, no portfólio, tá? Se for necessário, pode baixar também no nosso site. E vamos às dúvidas frequentes que a gente colocou aqui, tá? Que vem de encontro com o que vocês já estão mais ou menos perguntando. Então, por exemplo, a primeira dúvida que surge, quando que eu faço o jumper entre os MPPTs, tá? Então, quando o limite do MPPT1 for ultrapassado, tá? Então, por exemplo, no primo que é 12 amperes, o MPPT1. Então, passou de 12, você vai interligar o MPPT1 com o MPPT2, tá? Através de um jumper. Aí, sabe, como é que eu vou conectar isso? A gente fez uma figura mais à frente que a gente vai mostrar. Porque aquela barrinha do eco lá do cima não é aplicado pro primo, ok? Então, assim, ele tem quatro entradas, você vai escolher duas entradas pra jumper, certo? Além de fazer o jumper, você tem que desativar o MPPT2. É muito importante isso. Porque, através do código dos menus ocultos que a gente fez no último webinar, que seria o 22742, você vai ter que desativar por quê? Porque se você fizer o jumper e deixar ativado o MPPT2, o inversor não vai entender direito o que ele tem que pegar de máximo ponto de potência. Porque tá tudo jumpado. Você tá fazendo um único arranjo pra ligar no MPPT só. Então, a gente recebe alguns questionamentos no suporte de um gráfico. O gráfico fica bem diferente, distorcido, não aproveita muito do inversor. Existe uma limitação muito grande de potência gerada quando você faz o jumper no MPPT2 e não desativa o MPPT2, tá? Então, você precisa desativar. Bom, aí o Maurício já comentou sobre isso, né? Dos MPPTs independentes. Então, assim, você pode instalar todos os teus módulos no MPPT1 se estiver dentro do limite do MPPT1, tá? Você não precisa querer dividir. Não tem problema. Tem cliente que pergunta assim, ah, eu posso usar 80% da potência no MPPT1 e 20 no 2? Não tem problema? Não tem problema, porque eles são independentes, ok? Só que se não é mais uma informação, o pessoal perguntou via chat também referente, acho que tá relacionado com essa questão de jumper os MPPTs. Se a gente verificar, por exemplo, no Primo, você tem 18 amperes no MPPT1 de curto-circuito e 18 amperes no MPPT2. E às vezes é comum o pessoal confundir, né? O Daniel tá até mostrando ali legal. A gente tá vendo o jumper ali na imagem. Então, é comum a gente confundir limitação de corrente de MPPT com limitação de corrente no borne de conexão. Então, uma limitação é física, né? Então, por exemplo, esse parafuso aqui que eu tô com a indicação em cima, no caso do Primo, ele suporta 36 amperes de curto-circuito, tá? Isso ele vai falar mais à frente também. Mas isso é uma limitação de parafuso. Então, ele suporta a estrutura dele, o dimensionamento dele pra isso. Quando a gente fala de MPPT, essa MPPT, que aí é o conjunto desses dois parafusos, essa corrente que entrar pra dentro do circuito, a corrente máxima é 18, né? Então, só resumindo, a gente viu isso no datasheet anteriormente, mas não pode confundir as duas informações. Então, uma coisa é física, né? Igual quando a gente dimensiona a bitola do cabo, ele tem uma corrente máxima que ele suporta. E uma outra coisa é o circuito. Então, quando ele fala do jumper, na verdade, a gente tá unindo fisicamente dois circuitos diferentes. E quando você junta dois circuitos diferentes, seria igual você colocar dois cabos que antes suportavam uma corrente individualmente. Quando você juntou os dois, a bitola ficou maior, né? A resultante é maior. Dessa forma, você consegue uma corrente maior. Então, quando eu faço isso aqui, essa junção, na verdade, como esse parafuso aguenta 36 amperes, eu poderia entrar com toda a corrente por esse parafuso, né? Eu faço minha junção na minha string box e chego com 36 amperes aqui. Não tem problema, porque isso vai ser dividido internamente. Então, só para resumir, separar limite de conexão por parafuso, que nesse caso do Prima é 36, no caso do Eco é 15, de limitação de MPPT. Legal? Acho que mais à frente o Daniel também vai ter alguns exemplos mais práticos. Perfeito. Então, até já adiantou esse slide que a gente passaria. Então, você pode fazer um cabo, esse jumper, ou, no caso, tem uma dica aqui à direita, dos Ecos e Simo Brasil, você pode utilizar essa barra de conexão. E essas barras, elas já são fornecidas com o inversor, ok? Deixa eu voltar só esse slide aqui, acho que já estava... Beleza, sobre o MPPT independente, sobre o jumper, também ok. E vamos avançar para esse, sobre o DPS, aquilo que eu tinha falado. Então, o DPS, ele vai com o cabo de sinal, que você vai trazer nessa segunda imagem do Maple. Você vai trazer ele para a frente da base, tem um buraco ali, um espaço, né? E você vai conectar esse bornezinho, laranja, de dois pinos, do lado da entrada em out ali do inversor. Ele fica mais ou menos no eixo ali do display, né? Então, isso evita ali aquele status 568. Porque, na verdade, esse status, ele é muito útil para quê? Quando o DPS um dia for atuado, ele vai indicar no inversor o status 568. Então, se você não conectar e não configurar essa função, você nunca vai saber se o DPS está atuado ou não, entendeu? Então, é mais por esse motivo. Legal. E uma coisa também que tem mudado, né? Antes, era uma questão... Ainda é opcional. Então, quando o distribuidor compra da Fronius, o Eco, ele pode optar por comprar com DPS integrado, porque o inversor Eco já tem os portos fusíveis, conforme a gente viu. Tem a chavinha de conexão DC, né? Que ele desconecta. E aí, adicionalmente, você colocar em um DPS de corrente contínua, você tem todos os itens de proteção. Hoje, a maioria dos distribuidores que eu tenho conhecimento, quase todos já compram com DPS, porque o preço é muito interessante. Quando você compra com DPS, o que eles fazem na fábrica? Eles já conectam o DPS, eles já conectam o sinal de falha, eles já programam o inversor e eles já mandam tudo pronto. Então, basicamente, é plug and play. Você chega com o inversor, a única coisa que você tem que fazer, dá uma olhada nessa imagem do meio aqui, é fazer a passagem do cabo aqui da parte traseira, porque você, de qualquer forma, ia ter que abrir, e passar para frente o cabo. Então, a única coisa que você precisa fazer. A configuração já vem pronta. Uma coisa que a gente vem, a gente está colocando em dúvidas frequentes, é comum o instalador esquecer de conectar esse cabo. Como ele está na parte traseira, ele não conecta. E como o inversor já vem programado, então ele vai ter um status 568, já de cara. E, na verdade, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que foi atuado, como é um contato de proteção, se você não indicar nada, ele vai dar uma falha, como se tivesse rompido o cabo. Então, caso você tenha essa indicação e for uma instalação nova, verifica se você realmente encaixou o cabo. Caso você não tenha interesse de usar esse sinal, aí você vai no menu e desativa. A gente tem um documento sobre isso, mas, de forma geral, você tem essas duas opções. Perfeito. Bom, aí, como a gente já adiantou, todos os investidores possuem DPS. No caso, só é possível ter o DPS no Econosim Brasil 15, no trilho de linha, que ele já vai. E é sempre bom consultar com o distribuidor que você for adquirir o kit fotovoltaico, se o inversor da Frono vai com DPS ou não. Ok? Mais um ponto aqui sobre a questão do sinal de conexão. A gente já tinha destacado, o Maurício colocou aqui também essa imagem. Então, você tem que trazer para frente esse cabo de sinal e conectar na frente do inversor. Beleza. Bom, aí, sobre a questão dos fusíveis, né? Todos possuem fusíveis. Então, mais uma vez, para reiterar, somente o Econosim Brasil podem ter os fusíveis, porém, os fusíveis não são fornecidos. É uma barra metálica para você optar ou colocar o fusível dentro do inversor, ou, se você tiver uma string box para proteger as suas estrições com fusíveis, você mantém a barra para dar continuidade no circuito, tá? Esse fusível é sempre aquele padrão 10x38 solar, né? Que é esse tamanho já padrão, que essa barra vai conectada. E também, só porque tem mais perguntas aqui referente à questão dos fusíveis, é comum o próprio, né? Acho que a maioria hoje dos instaladores compram os kits, né? Os geradores através de distribuidores. O distribuidor, quando ele faz o dimensionamento, ele já vende o sistema dimensionado, né? Com a quantidade de módulos, etc. Ele mesmo acaba já dimensionando os fusíveis. Então, é comum, né? Isso talvez pode variar de um distribuidor para o outro. Por isso que é sempre bom perguntar, tá? Mas o próprio distribuidor, quando ele fornece o sistema, né? O kit, ele já vai fornecer os fusíveis. Basicamente, você só vai ter que tirar o jumper. Ele não coloca dentro, né? Porque ele teria que abrir o inversor, etc. Mas ele manda junto. Então, normalmente, só tem o trabalho de tirar o jumper e adicionar o fusível. Perfeito. Aí, é para fazer um resuminho sobre o limite de corrente no borne, tá? Que é aquele limite físico do parafuso. Então, o progresso do primo é 36 amperes por parafuso, né? Por terminal. O simo, 33 amperes. E o eco é o simo Brasil 15, tá? E lembrando que esse limite sendo menor de 15, ele te possibilita usar aquela barra de jumper que vai ser mais interessante para você distribuir as tuas strings, ok? Bom, é basicamente isso. Nosso bate-papo de hoje sobre conexões, corrente contínua, corrente alternada, enterramento. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem ir passando agora aqui para nós para a gente poder, provavelmente, responder nessa dúvida. Vai ajudar muitas pessoas. E fiquem à vontade aí para interagir conosco. Legal. Então, basicamente, a gente falou bastante sobre as conexões. Acho que é um assunto bem importante, né? A gente recebe aqui no suporte algumas dúvidas e também alguns problemas relacionados ao erro de conexão. Então, é importante, né? As conexões ali, normalmente, você só vai fazer uma vez que é na instalação. Então, prestar bastante atenção, utilizar as ferramentas corretas, né? Então, questões de terminais e fusíveis, é importante fazer a conexão. Que ali, basicamente, vai ser como você vai transferir a potência do seu equipamento para as suas linhas, né? Para os seus painéis ou para a conexão. Então, vale a pena a gente observar esses detalhes. Qualquer dúvida mais detalhada também, tem os nossos contatos aí do suporte, né? O pv.service.brasil. Arroba Fronis. Encaminha para a gente as dúvidas. A gente vai responder. A gente tem alguns documentos também. É legal. Essa apresentação, em paralelo, a gente fez também um documento que a gente chama de white paper com todas essas informações em forma de PDF. A gente só está revisando algumas informações, mas a gente vai aproveitar a lista aqui do pessoal que participou do webinar e vai encaminhar para o e-mail de vocês. Legal? Então, a gente vai encaminhar esse documento assim que estiver pronto. Acho que mais alguns dias a gente finaliza. E aí, vocês vão ter ele em PDF. Pode utilizar. Isso é importante para o pessoal que está em campo. De uma forma geral, é isso. Se você perdeu algum outro webinar ou até esse mesmo, se teve algum problema de conexão. A gente sabe que é difícil esse horário, né? Quem está na empresa sempre tem o telefone e tudo mais. Mas acessa depois a nossa playlist. É só entrar lá em Frônio Solar, conforme está escrito ali. E dentro tem os playlists. Então, você pode ver tanto do Brasil quanto de outros países. Os nossos webinars ficam dentro do playlist Brasil. E tem todos os que nós fizemos até aqui. A gente vai continuar mais um pouquinho aqui no chat, respondendo as perguntas, tirando dúvidas. Então, enquanto tiver perguntas pendentes, estaremos aqui. Quando o pessoal sair e tiver offline, aí a gente encerra de vez. Mas obrigado pela participação de todos. É sempre bacana. A gente tem mais alguns webinars agendados. Vai ser bem interessante. E caso tem um e-mail do SAC bem grandão no meio da tela ali. Caso você tenha uma recomendação de webinar. A gente vê que tem algumas dúvidas que são bem frequentes. Encaminha para a gente. Manda via SAC, arroba fronis.com. O que você gostaria de saber da Frônio? O que você tem dificuldade aí em campo? Que a gente vai trabalhar para desenvolver os webinars aí. Então, a gente está aqui no back office agora respondendo as perguntas. E qualquer coisa é só mandar por aqui. Obrigado por enquanto e tenha um bom dia e boa semana para o pessoal. Tem uma pergunta do Lucas que é bem interessante sobre as tensões. Como a gente interpreta as tensões no inversor. Eu vou pegar aqui uma tabela, um exemplo aqui de algum modelo de inversor. Tensão de corrente contínua. Para poder explicar aqui o que seriam esses limites. As pessoas ficam com dúvidas. Às vezes, por exemplo. Vamos lá. Vamos pegar o modelo Eco como exemplo. Então, você tem aqui. Tensão mínima de start. Que seria a tensão inicial. O Eco. Ele precisa de 650 volts para começar a funcionar. Lá de manhã. Seis da manhã. No ciclo dele de produção. Essa tensão, geralmente, ela é baseada na tensão do circuito aberto. Então, assim. O módulo fotovoltaico, ele tem dois valores de tensão. Então, tem a tensão nominal. Vamos botar aí. Vai. 40 amperes. Grosso modo. E 47 amperes para circuito aberto. Vamos dar um exemplo. Então, você vai ver o teu arranjo. Você vai multiplicar por 47. Quantidade de módulo. Para saber qual é a tua tensão de start do teu sistema. Com o circuito aberto. Essa tensão, ela tem que ser superior a 650. Depois que o inversor estiver começando a produzir potência na saída. Você pode considerar agora que ele vai trabalhar a uma faixa de 580 a 850 volts. Ou seja, aí já vai entrar aquela tensão de 40 volts. Que é a tensão nominal do módulo. Vezes a quantidade de módulos. E a faixa da MPPT, ela é sempre a melhor tensão. Para o inversor produzir o máximo rendimento. Então, assim. Preciso de 650 para iniciar. Depois eu posso manter ali em 700, 600. Até 580. Não tem problema. Isso tudo vai estar dentro da faixa da MPPT. Então, acho que ficou claro aí. Se tiver alguma dúvida. Manda para nós, por favor. Alguma coisa aí, Maurício? Interessante? É uma pergunta geral. Mas eu acho que talvez... Ele perguntou. O nosso colega Carlos Eduardo perguntou. Como consegue os data sheets do inversor. Até esses recortes aqui. Você fez do manual geral ou você pegou do site? Peguei do portfólio geral. Tem um documento geral também. O pessoal do marketing disponibiliza. Deve ter no site. Mas a forma mais fácil é você entrar no site da Fronius. Então, www.fronius.com.br. E lá vai ter por produto. Então, todas essas informações técnicas tem lá. A gente fez também. Se você dar uma olhadinha. Um webinar anterior a gente fez sobre... Na verdade, o título é... Você entende o que o seu inversor diz. Mas ele, na verdade, é só para explicar o que são as informações do data sheet. Às vezes gera alguma dúvida. Porque essas características específicas do solar. Então, corrente de curto-circuito. Corrente de máximo ponto de potência, etc. Tensão inicial. O que é isso? A gente fez um webinar sobre isso. Recomendo bastante para o pessoal que tem essa dúvida dar uma olhadinha. E foi explicado todos os pontos. Mas o site é a forma mais fácil. E a que normalmente está mais atualizada. Às vezes você pode achar um documento. Na internet. A gente não sabe quanto tempo esse documento já existe. Então, o site ainda é a melhor forma. Acho que é isso. Acho que não tem mais nenhuma dúvida específica aqui. E a gente agradece de uma forma geral. Então, vou continuar só aqui no chat. E mais alguma coisa, Daniel? Quer agradecer, pessoal? Não, só isso mesmo. Agradecer a presença aí de todos. Foi o meu primeiro webinar. Então, vocês vão ficar mais acostumados aí comigo. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês mandem lá nos cortes. Que a gente tem também o Alex lá para nos ajudar. O Maurício. A gente está sempre à disposição de vocês aí para tirar essas dúvidas. Aproveitar melhor do Inversor Fronis, né? Então, às vezes a gente percebe muitas pessoas com um produto muito bom na mão. Que é o Inversor Fronis. Porém, talvez não sabendo utilizar da melhor forma. Com as conexões corretas. Então, a ideia desse webinar é desmistificar esses mitos aí de conexões. Que o pessoal tem muita dúvida, tá? Acho que é basicamente isso. Vamos encerrar então por aqui. A gente vai continuar aqui nos chats, tá? Por um tempinho. Enquanto tiver pessoas online aí, vocês podem mandar por nós. Porém, a gente irá agora encerrar nossa transmissão, né? É 10h30, né? 10h30 mais ou menos. A gente vai ficar fora do ar aqui também. Então, é basicamente isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. E acho que na semana que vem já vai ter essa apresentação gravada lá no nosso canal no YouTube, ok? Falou, pessoal. Obrigado, abraço.